Tópico 1. Solicitação de vagas de bolsas de monitoria. Todo departamento ou congrade que possua atividades de ensino cadastradas no módulo turmas pode solicitar vagas de bolsa de monitoria acadêmica remunerada presencial, monitoria acadêmica presencial voluntária e ou monitoria acadêmica remunerada utilizando tecnologia EAD. Quando solicitar. Todo semestre é divulgado o cronograma das monitorias acadêmicas. Nele constam as datas relativas aos procedimentos administrativos e, em especial, o período de solicitação. Disponível no site da Prograde e da SEAD. No portal do servidor, procure por Ensino de graduação. Após, procure por Departamento. Em seguida, clique em Informações Departamento. Nas informações exclusivas dos departamentos, procure pelo item Monitoria. Com isso, se tem acesso ao menu das monitorias à esquerda da tela. Clique em Solicitação de bolsas. Clique no símbolo Mais para abrir as opções de solicitação daquela modalidade. Observação. O departamento pode solicitar nas três modalidades. Voluntária, presencial acadêmica e utilizando tecnologia EAD. Coloque o número total de vagas que o departamento ou com grade realmente necessita para a modalidade selecionada. Depois, selecione as atividades de ensino para as quais se pretende monitoria. No campo Justificativa, deverá ser indicado o motivo pelo qual o departamento ou com grade tem interesse nas vagas que está solicitando. Para a monitoria presencial acadêmica, explicitar casos e disciplinas com número elevado de reprovações, disciplinas de caráter teórico prático ou prático e ou disciplinas com elevada demanda de matrículas, por exemplo. Para a monitoria à distância, utilizando tecnologia EAD, explicitar como ocorrerá a inserção das tecnologias no ensino e qual o ambiente virtual de aprendizagem, Moodle, Roda ou Nave. No caso das monitorias voluntárias, não há espaço para colocar o número de vagas, pois são bolsas sem remuneração. Logo, o departamento pode se utilizar de quantas desejar. Após realizar o procedimento para cada uma das modalidades, a solicitação deverá ser salva através do botão Solicitar. 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 Solicitar.